Quim, terminada a última corrida de preparação para o Campeonato Nacional Supercross, que balanço fazes deste evento e da prova de Torres Betras? A pista, pronto, a gente sabe foi o que eu desenhei. É claro que é uma pista onde eu me divirto porque tem as sequências e muito mais espetáculo. Quanto à preparação, penso que foi um bom teste para nós, temos algumas coisas ainda a ajustar, poucas coisas, mas, pah, quinte anos penso que já estaremos prontos. Prontos para a guerra. Vais certamente estar com o objetivo de defender o título, mas ultimamente tens também estado mais interveniente na evolução da modalidade no nosso país, nomeadamente na construção de algumas pistas. Como é que vejo a evolução dos pilotos e da modalidade nos últimos tempos? Sim, só pah, como eu há um bocado disse já numa entrevista, que neste momento acho que não tenho que provar nada a ninguém. Muita gente diz que eu ainda tenho que ganhar muita coisa, tenho que provar, pah, eu não tenho que provar nada a ninguém porque o meu currículo já fala por ela e eu simplesmente estou a correr e corro no Supercross porque é onde eu ainda me consigo divertir a andar de moto. Eu não faço motocross, muita gente diz porque eu tenho medo e que vou a perder, eu não tenho medo de perder. Eu simplesmente aquilo já, pah, já tenho muitas lesões, já são 21 anos a andar de moto e, pah, já não me dá aquele prazer. E no Supercross eu ainda me divirto, eu brinco a moto e, pah, quero que os pilotos evoluem o impacto alto também. Ainda estamos muito, que passam muito atrás, então eu quero tentar, começar a, digamos, abrir os olhos a toda a gente. Nós estamos a ficar muito atrás da relação à Europa. Então, um bocado que é a minha experiência, eu quero que os pilotos percebam que estas pistas não são assim tão difíceis, como parecem. Certo que é uma de pistas mais pequenas, muito mais justas, mas, pah, se perguntares a Luís Correia ou o Sandro Marques ou o Paulo Alberto vieram aqui testar a pista comigo, eles chegaram aqui, tinham uma perspectiva da pista e depois que eles começaram a andar, afinal isto não é nenhum guiço de sete cabeças e até é uma pista divertida de se andar. E é divertida porque, pah, tem, para já faz várias trajetórias, se falhares uma sequência podes engatá-la outra vez e fazer umas coisas diferentes. Para o público é muito menos aborrecido do que estar, vira uma curva, gás para a frente, faz um saltinho de 10 metros e traves a fundo e viras para trás e mais um saltinho, são pistas que aborrecem. Isto não é difícil e é claro que é preciso treino. O português está muito habituado que está difícil corta e não o que vamos tentar evoluir para sermos melhor. E é isso, essa é a imagem que eu quero ter a passar. Eu, como já disse, não tenho nada a provar, ando aqui porque me vi e quero ajudar os outros pilotos a evoluírem, para conseguirem, em geral, a inserem mais no nosso desporto. E claro que isto, junto com a Federação e com aqueles poucos que fazem para o nosso desporto, para tentarmos melhorar isso. E como disse há um bocado, eu quero que toda a gente se junte a nós, a estes que nós estamos a lutar por isto e não que estejam contra nós. Além do Campeonato Nacional, tens também alguns projetos. Conta-nos o que é que vai ser a tua época para além do Campeonato Nacional Supergrosso. O meu objetivo maior é claro que é o Campeonato Supergrosso Internacional. O Nacional é bom, tudo isto já estivemos a falar, ajudar-me a desenvolver e para mim também é bom porque não estou parado. E é um bom aquecimento porque o nível lá fora, a gente sabe que é muito mais elevado. E a pessoa chegar lá a frio e tentar correr logo contra os americanos e franceses, é diferente. Então isto é um bom treino para mim e pronto, vou fazer o campeonato por inteiro, claro. Tentar dar um bom espetáculo para os clubes, ver se conseguimos ter boas lutas, eu e os meus companheiros. E pronto, acima de tudo, pôr as rivalidades de lado e tentarmos levar isto para cima, que neste momento é o que me interessa. Obrigado e boa sorte para o Campeonato.